Vou aproveitar esse solão aqui, ó, pra lavar tapete. Tirei os sapatos tudo pra fora pra lavar. Então eu pensei em fazer os picolézinhos, né? E, gente, ela tá muito linda! Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Essa semana começou bem mais leve, porque a casa já começou toda em ordem. Já amanheceu toda em ordem. Nossa, é bem mais tranquilo, né? No final de semana eu me dediquei a faxinar, né? Muitas coisas que eu tava precisando fazer, organizar. Então fiz muito isso. Compartilhei um pouquinho dessa limpeza lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, me siga por lá, viu? Porque o que eu posto lá, muitas vezes eu não posto aqui. Pra ficar um conteúdo diferenciado. Então postei um pouquinho por lá, conversei com vocês um pouquinho por lá, né? Nesse dia. Então, assim, foi muito produtivo o final de semana, graças a Deus. E ainda consegui descansar um pouquinho, viu? Porque rendeu o meu dia. E aí eu sempre procuro deixar pro final de semana essas faxinas mais demoradas, sabe? Porque aí, né, o marido tá em casa, fica mais tranquilo com o Benício e tal. E aí foi muito bom, gente. Então começamos a semana bem mais tranquilo, bem mais leve. Tem algumas coisinhas pra fazer hoje, mas coisas assim básicas mesmo. Algumas coisas que ficou restando pra fazer, mas pouca coisa. E aí eu vou compartilhando esse dia com vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Hoje o dia tá lindo, gente. Olha só. Solão que tá fazendo aqui hoje. Vou aproveitar esse solão aqui, ó. Pra lavar tapete. Ó, já estiquei meu tapete da sala aqui. Tava precisando muito lavar. Então vou aproveitar hoje que tá um sol rachando. Pra poder lavar. Que esse tapete demora muito pra secar. Que ele é muito grosso, sabe? E esse tapete é ótimo, gente. Ele nem aparenta sujeira, né? Mas ele tá sujo. Aí eu vou lavar aqui hoje. Porque aí, né, acho que em três dias ele tá seco. E vocês me perguntam muito, né, de onde esse tapete. Ele é do site da Artex, gente. Ela tem muito tapete bonito. E a qualidade desse tapete é excelente. É tapete pra vida toda, viu? Muito bom. Ó, eu separei aqui pra poder lavar o tapete. Tá vendo? Ó, até coloquei aqui na vasilinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou lavar ele com sabão de coco, né? Porque ele é mais delicado pra poder lavar, gente. Já percebi que quando lava com sabão em pó ou sabão líquido. Eu acho que a cerdas do tapete fica muito dura, sabe? Eu não gosto. Eu tava até lavando com detergente. Mas eu vou experimentar hoje e lavar com sabão de coco. Pra ver se fica melhor. Porque da última vez que eu lavei com detergente, eu não gostei muito. Então eu vou usar o sabão de coco. E pra finalizar, eu vou usar vinagre de álcool, tá? Pra poder amaciar o tapete. Eu não vou colocar amaciante dessa vez, nem pra dar cheirinho. Porque eu acho que a cerdas fica meio grudenta. Não sei, gente. A cerdas do tapete não fica legal com amaciante. Ah, e eu até jogava antes. Mas hoje eu vou experimentar fazer sem pra ver se fica diferente. E não se preocupe que o vinagre não fica cheiro, viu? Eu coloco ele diluído um pouco na água. E jogo no tapete só pra finalizar mesmo, tá? A cerdas do tapete só pra finalizar mesmo, tá? A cerdas do tapete só pra finalizar mesmo, tá? E não se preocupe que o vinagre não fica. E não se preocupe que o vinagre não fica pra finalizar mesmo. Então eu vou usar, tá? Então eu vou fazer, eu vou passar. E não se preocupe que o vinagre não fica mais fácil. Tchau. Gente, terminei aqui de lavar o tapete. Nossa, enxaguei várias e várias vezes. Cansativo, viu? Mas tinha bastante sabão, custa sair tudo, né? Eu fui esfreguei ele duas vezes, pra ficar bem limpinho mesmo. Aí esfreguei com a vassoura, só que depois eu acabei esfregando na mão também, né? Com a escova, porque dá a impressão que não tava saindo a sujeira, sabe? Aí esfreguei bastante. O Bernardo me ajudou ali, ó, rapar o tapete, tirar toda a água. Tá saindo um pouquinho de sabão ainda, ó. Mas pra cá não saiu mais nada de sabão. Aí eu vou jogar mais um pouquinho de água ali. Eu joguei o vinagre também, vou jogar só mais um pouquinho de água ali pra terminar de tirar o sabão. E pronto. Aí eu vou deixar estendido aqui pra secar. E a hora que ele estiver um pouco mais leve, a gente estende ali, né? Aí eu vou ter que contar com a ajuda do Claudio pra me ajudar a colocar lá. Então eu vou deixar ele aqui por enquanto, pra dar uma secada. Agora que deu uma sombrinha pra cá, gente, coloquei aqui os tênis pra secar. Lavei esses tênis ontem, ó o tanto de tênis, gente. Meu, do Bernardo, do Claudio. Tirei os sapatos tudo pra fora pra lavar. Então tudo limpinho, só que tá bem molhado ainda. Então vou deixar aqui pra ir secando, né? Que tá bem quente o dia. Então acredito que deve conseguir terminar de secar. Nossa, mas tava precisando fazer isso, viu? Uma geral nos sapatos. Tão bom, né? Aproveitei um tempinho ali, gente. Fiz as unhas. Aproveitei a sonequinha do Benício. Falei assim, gente, vou arrumar essas unhas que não tô aguentando mais. Fui, parei meu dia e falei, vou fazer minhas unhas. Geralmente eu faço tarde da noite. Mas hoje eu resolvi fazer mais cedo, né? Aproveitar a sonequinha dele, ó. Ficou assim, olha que lindo. Esse esmalte. Amo esse esmalte. Um rosinha bem clarinho, tá vendo? Esse aqui é o chique pele da Colorama, viu? Bem lindo. Aí por cima eu passei um extra brilho. Só pra dar esse brilho assim, né? Dar uma camadinha de proteção. Olha que lindo que ficou. Minhas unhas estão bem curtinhas, né? Aí ficou assim. Ai, amei. Vocês ignoram esses cortes aqui. Porque essa semana eu me cortei três vezes. Vindo de zona de casa, vocês já viram, né? Às vezes eu tô cortando alguma coisa ali na cozinha. Acaba a gente se cortando. Mas já tá cicatrizando já também. Ó, a outra unha, a outra mão, né? Ficou assim, gente. Amo esses esmaltes apagadinhos. Rosinha claro, nude. É sempre as mesmas cores. Vocês podem reparar. Que eu amo. Dá uma sensação assim, sei lá. De limpeza, né? De arrumadinha as unhas. Fiz também as unhas dos pés hoje, gente. Olha só como ficou boa. Hoje eu fiz francesinha, ó. Ficou assim. Eu tenho uma preguiça de fazer francesinha. Porque eu acho que demora tanto. Mas hoje até que eu fiz rápido. Ó, ficaram assim, ó. Eu passei nessa parte branquinha da pontinha o branco puríssimo da Risqué. E por cima eu passei o reino da Risqué também. Olha só como ficou bom. Tava com saudade de uma francesinha, viu? Ai, tão bom, né? Quando a gente faz as unhas. O Benício tá aqui brincando um pouquinho, né? Gente, ele ama esse cantinho. Acho que ele gosta mais daqui do que ficar com o tapetinho lá dentro. Aqui ele fica tão distraídinho. Ontem eu fiz uma limpeza aqui tudo com ele aqui no tapetinho, né? Primeiro limpei o tapetinho com ele no carrinho. Depois deixei ele aqui e fui limpando aqui as prateleiras, ali o móvel. Limpei tudo com ele quietinho. Depois o Bernardo veio pra cá também e ele ficou tranquilo, né? Deu até pra eu poder organizar as coisinhas aqui direitinho. Aí eu abri a porta ali, ó. Fiz algumas coisinhas ali na lavanderia e ficava de olho nele aqui. Nossa, gente. Bom demais, né? Bom que agora ele já distrai com algumas coisas. Né, meu amor? Psiu. Psiu. Benício. Ó, distraída, ó. Gente, ele ama as coisinhas do Bernardo. Tudo que é do Bernardo, viu? O Bernardo brincando, ele quer. Né? Né? Esse menino vai crescer já gostando de dinossauro. Porque o tanto de dinossauro que ele tem acesso aqui, fica brincando com as coisinhas do Bernardo. E... 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 Que foi, amor? Vai ficar aqui um pouquinho com ele pra ele brincar um pouquinho, né? Distrair um pouquinho. Eu comprei essa forminha de silicone pra fazer picolé pro Benício. Pra poder... É... Aliviar, né, gente? O desconforto que traz na gingiva com os dentinhos querendo nascer. Então, eu vejo que ele fica muito incomodado. Às vezes fica muito irritado. Então, coisa gelada alivia bastante. Então, eu pensei em fazer os picolézinhos, né? Quem sabe ele gosta. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eu comprei na Shopee essa forminha de silicone. E... Aqui são os... Os negocinhos, ó. Pra fechar e colocar os palitinhos. Tá vendo, ó? Coloca assim. E coloca o palitinho. Olha que legal que fica. Tá vendo? Aí, eu vou fazer aqui pra ele hoje. E aí, eu separei aqui manga e morango pra fazer. E aqui tem leite materno, né? Que eu tirei pra poder fazer também. Que dá pra fazer o picolézinho de leite materno. E aí, eu vou fazer aqui com vocês. Mas, é bem simplesinho de fazer. É bem fácil mesmo. Aqui, eu tiro os cabinhos dos morangos. Ó. Pra poder... A gente vai amassar as frutas. Né? Pra poder fazer o picolézinho. Dá pra fazer também com melancia também. Né? Fica bacana pra fazer. Ó. Aí, gente. Eu vou amassar mesmo com o garfo, tá? Pra poder fazer. Vai ser só a fruta amassadinha. E vou fazer a mesma coisa com a manga. Aí, agora, a gente coloca na forninha. Vou pegar uma colher. E aí, coloca assim, ó. Mostrando pra vocês o jeito que eu tô fazendo, tá, gente? Só tô compartilhando com vocês aqui o meu jeito de fazer. E que eu acho que ele vai gostar bastante. Mas esse picolézinho, ele não substitui a frutinha que você tem que dar pro bebê. Não, viu? É só mesmo pra poder... É aliviar os dentinhos. É aliviar os dentinhos. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Aqui eu vou colocar o leite E pra complementar esse de manga aqui Eu vou misturar a manga com o leite, tá? Aqui tem uma manga que não preencheu tudo Eu vou misturar com o leite Pronto, gente, ó Coloquei tudo aqui, tá vendo? Aí tem duas aqui que eu misturei a manga com leite Esse aqui tá o leite puro Aqui só a manga e aqui só os morangos E agora é só fechar Colocar aqui e colocar o palitinho Pra levar pro congelador De leite eu vou colocar essa branquinha Pra eu saber qual que é o de leite Prontinho, gente Agora é só levar pro congelador Quando tiver formado o picolézinho Eu desenformo e mostro pra vocês Eu fiz pro Benício, né? Os picolézinhos eu até coloquei ali no freezer Agora eu vou fazer pro Bernardo também, né, gente? Aí o do Bernardo vai ser diferente Aí eu vou colocar aqui no liquidificador Pra bater Vou fazer de morango aqui pra ele E é bem facinho de fazer, ó Eu vou colocar um potinho De iogurte natural integral Pode ser creme de leite também Hoje eu não tenho creme de leite aqui Eu vou fazer com iogurte mesmo Vou colocar aqui também Meia caixinha de leite condensado Vou colocar aqui os morangos Também pra bater junto Vou reservar alguns morangos também Pra eu colocar picadinho na forminha, tá? Aí os morangos estão indo a olho mesmo, gente, tá? E vou pôr aqui também uma colher de leite em pó Vou tampar aqui E vou bater bem Pronto, gente Já bati tudo direitinho E agora eu vou colocar nessa forminha aqui, ó Essa forminha também eu comprei na Shopee Ó, de picolé, que legal Tá vendo? Ela é toda de silicone Vem pra oito picolés Só que eu achei que ela era maior Eu achei ela bem pequenininha, viu? Isso aqui não é do tamanho do picolé normal, não Dá um pouco menos Então eu achei que era do tamanho de picolé normal, né? Eu acho que eu não prestei muita atenção na descrição É do tamanho e tal E acabei comprando e veio menor do que eu esperava Aí ela tem um lugarzinho pra você encaixar o palitinho Tudo direitinho Achei bem legal Só o tamanho que eu não gostei Mas eu não vou nem indicar o vendedor, não Porque demorou muito pra chegar Então eu não quero que vocês tenham problema também O meu demorou demais Achei que nem ia chegar Mas se vocês procurarem lá Fala sim, vocês devem achar Que eu acho que tem vários vendedores Ó, aí agora eu vou colocar uns pedacinhos de morango Que eu cortei Dá nem pra encher muita forminha Que senão não vai caber nem o líquido Porque ela é muito rasinha Eu imaginava bem assim maior, sabe? Eu acho que até o que eu fiz ali vai dar pra forminha inteira Eu ia até fazer outro sabor Mas eu acho que o que eu fiz ali vai dar pra essa forminha inteira Que ela é muito rasinha, sabe? Ainda sobrou ainda um pouquinho A gente enche as forminhas tudo, ó E agora eu só vim colocando os palitinhos Eu vou usar esses palitinhos aqui, ó Normal, que eu comprei o pacotinho Podia ter vindo com palitinho, né, gente? Porque esse palitinho aqui, daqui Ele é diferente Ele é menor Esse meu aqui, ele é tamanho normal E agora eu vou usar esse palitinho Ó, gente, que lindo. Prontinho. Agora eu vou levar pro congelador, né, esperar algumas horinhas e depois mais tarde eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, muito facinho de fazer, né? Aí o restinho que sobrou, gente, eu vou colocar aqui num copo descartável mesmo, ó. Dá pra colocar o picolézinho num copo mesmo. Vou colocar os moranguinhos, né, gente, que eu esqueci de colocar. Ó, dá pra fazer também, se não tiver forminha, dá pra fazer num copinho descartável. Ó, eu não vou encher em topo não, porque senão dá muito picolé, né? Então metade, assim, já fica muito bom. Aí você pode levar pro freezer e deixar congelar um pouquinho só pra poder colocar o palito ou pode colocar agora. Agora, como tem os morangos aqui no fundo, ó, se eu colocar os palitos ele vai ficar preso, porque dá pra prender entre os morangos. Ó. Tá vendo? Aí ele tá preso. Mas se caso não tiver e ficar mais molinho, aí tem que levar um pouquinho pro congelador pra endurecer um pouquinho, pra depois você conseguir colocar o palito. Mas, ó, ficou, tá vendo? Aí ele vai pro congelador também. Ah, gente, se caso você não tiver morango pra bater junto, você pode colocar também aquele suco mesmo, suco tangue de morango, que fica muito gostoso. Nossa, fica muito bom. Né? Eu fiz com o morango mesmo, que é o que eu tinha aqui. Eu nem tenho o suquinho tangue, mas eu já fiz com o suquinho tangue e fica muito gostoso também. Aí dá pra fazer também, né? Às vezes tem pouco morango, quer colocar só os pedacinhos e fazer essa parte com o suco de pó, dá pra fazer também, tá? O tapete, ó, o Claudio colocou aqui pra mim, gente, ó. Já tá batendo bastante sol. Então eu acredito que vai secar até mais rápido, porque o sol tá quente, viu? Tá até mais soltinho os pelinhos. Ai, que bom. Acho que dessa vez vai secar rapidinho o tapete. Aí ele também torceu bastante o tapete pra mim, porque eu não tinha força pra torcer. Ele dobrou, 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 subiu em cima ainda do tapete pra poder torcer bastante pra colocar ele aí. Aí já secou até bastante já. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha orquídea chocolate, como que ela tá linda. Olha isso. Ela floresceu, da minha mãe tem dias que floresceu. Eu até falei com ela, nossa mãe, a minha não floresceu. Porque eu e minha mãe tem uma igual, essa que minha mãe me deu de presente tem anos já. E no mesmo dia ela comprou uma pra ela. Aí sempre quando a dela floresce, eu já sei que a minha vai florescer também. E a dela tem muito tempo que floresceu, agora a minha floresceu também, gente. Olha que linda. Olha que perfeição de Deus. Olha que espétalas mais lindas, gente. Tudo bem desenhadinho, né? Olha que coisa linda. Aí o que eu tava pensando em fazer? Tirar ela daqui debaixo do pé de limão. Acho que eu vou até trocar ela de vaso, né? Ou pelo menos tirar os matinhos que tá cheio de matinho ali. E colocar ela lá pra dentro, né? Ali na área gourmet ou lá dentro de casa. Pra as florzinhas dela durar mais, né? Porque aqui acaba pegando o sol, tá um calor. E, gente, ela tá muito linda. Nossa! Maravilhosa, né? Sou encantada com essa flor. O cheirinho é muito bom. E tem aquele cheirinho leve de chocolate muito gostoso, viu? Gente, olha só que linda que essa orquídea ficou aqui. Nossa! Ela ficou maravilhosa! Deu certinho! Eu tirei ela do vaso. Gente, o vaso tava cheio de formiga. Aí eu tirei as formigas tudo. Coloquei terra, né? Replantei ela no mesmo vaso mesmo. Aí coloquei essas cascas de madeira, ó. De árvore, tá vendo? Pra dar um acabamentozinho. E coloquei ela dentro desse vaso aqui, que tava até uma jibóia minha. Que eu coloquei ela lá no painel de plantas. Aí ficou esse vaso aqui e eu coloquei dentro desse vaso. E olha que lindo que ficou! Nossa! Eu amei! Ah! Agora todo dia vai dar pra eu olhar pra essa planta linda. Olha só a perfeição, tá vendo? Como que ela é perfeita. E a da minha mãe, ela tem dois galhos assim, grandão mesmo, sabe? De flores. Nossa! Ficou a coisa mais linda a dela. Olha só, gente. Que lindo o picolé. Olha isso. Que lindo que ficou. Hum! Parece que tá uma delícia, hein? Gente, e eu tava achando pequeno, mas agora até que eu achei que ficou um tamanho assim bom pra criança, né? É bom que não fica muito grande. A hora que tá prontinho assim, ó, ficou até grandinho. Ah, eu amei a forminha. Muito bacana. E facinho de tirar, né? Não garra nem nada. E o Bernardo tava atrás de mim o tempo todo querendo picolé, ó. Prova pra ver se você gosta, se aprova, se é bom mesmo. Tá bom? Hum! Gostoso? Você viu os moranguinhos aí, ó? Os pedacinhos de morango do outro lado? Olha lá do outro lado. Hum! Dá uma mordidinha aí. Cremoso? Tava toda hora. Minha mãe, o picolé tá pronto, picolé tá pronto. Querendo picolé o tempo todo, gente. E agora eu vou desenformar aqui o do Benício, gente, pra gente ver, ó. Vou girar. Fá assim tirar também, ó. Olha só, gente. Que legal. Olha que bacana que fica, gente. Muito bacana, né? Ó. Que legal. Eu vou só tirar os outros só pra vocês verem aqui. Ó, o de leite. Que lindo. Olha só o de leite materno. Que bonitinho. Esse aqui eu misturei o leite com manga, né? Esse aqui também eu misturei, né? E esse aqui que eu acho que é de manga pura. Ó. Bem laranjinho, bem amarelinho. Tá vendo? E os outros são de morango, né? Ó. Aí eu vou dar esse aqui pra ver se o Benício gosta. Olha só, gente. Os pedacinho de morango aqui, ó. No picolé do Bernardo. Beleza, hein, Bernardo? Bernardo molhou até lá, gente. Me ajudando com o tapete. Teve até que trocar de roupa. Benício tá aqui doidinho, ó. Com o dele. Olha o seu. Esse é o seu. É. Segura. Hum. A cara dele. Hum. Que gostoso esse. Hum. De molango. Hum. Tá gostoso? Tá gostoso? Hum. 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 Ó, gostou, gente. Pra refrescar. ajudar com os dentinhos ele gosta de coisa geladinha nos dentes, nos dentes não, nas gengivas ó gostou de olho no Bernardo chupando picolé dele olha só o que chegou, acabou de chegar a caixinha da Dolce Gusto das cápsulas da Dolce Gusto, que é da minha maquininha ali, e nossa, tava precisando demais que a gente tá zerado aqui, gente vocês sempre me perguntam onde eu compro é no site mesmo da Dolce Café da Dolce Gusto e é bom que sempre tem promoções gente, então é bom demais essa aqui mesmo é a caixa com 100 tem a caixa com 100 e a caixa com 50 que você escolhe os sabores e aí eu sempre pedi a com 50 dessa vez eu pedi a com 100 dessa vez não, nas últimas vezes eu sempre tenho pedido a com 100, que eu acho que compensa mais porque dura mais aqui em casa paga um frete só e tal e gente, eu aproveitei a promoção que tava na semana do consumidor, na semana passada e as cápsulas tava tudo com 30%, mais ou menos de desconto, tava tudo com promoção então aproveitei e dá muita diferença ainda mais que eu comprei com 100 cápsulas então no final dá muita diferença a economia é grande, sabe? e é bom que você encontra sabores diferentes coisa que você não encontra aqui nos supermercados que sempre tem os mesmos sabores deixa eu abrir aqui olha só a caixinha com as cápsulas gente, dura muito aqui em casa porque a gente não toma dessas cápsulas todo dia, né? então dura demais nossa, tem muito tempo que eu comprei a última e agora acabou assim zerou tudo que eu fui comprar mais comprei variados aqui comprei cappuccino nossa, eu amo a cappuccino, gente é uma das minhas preferidas a moça, gente moça cappuccino muito gostosa essa aqui, viu? e o bom que ele é docinho, né? porque as cápsulas, geralmente, elas não vêm adoçadas é... sem açúcar agora tem umas que são mais docinhas igual essa aqui mesmo ela é mais docinha tem o mocatino canela que eu amo também principalmente na época de frio tomar esse que quentinho de manhã é muito bom essa aqui é mais docinha também aí eu comprei também o café ao leite que o Claudio ama esse aqui café ao light, né? na verdade que é um café ao leite café com leite né? no popular é... mas é sem açúcar nem nada mas a gente até costuma a gente nem adoça a gente toma do jeito que vem mesmo veio o café caseiro esse aqui é café puro, tá? é sem leite mas é muito bom muito gostoso eu gosto também antigamente eu não gostava agora hoje em dia eu já gosto é sem açúcar também, tá? e se quiser adoçar eu não adoço não olha, gente eu pedi esse chá dessa vez eu pedi chá pra testar porque eu nunca provei esse aqui que é mate com limão é pra tomar geladinho, sabe? no calor nossa deve ficar muito bom aí dessa vez eu quis pegar outros sabores pra experimentar, né? porque eu sempre compro os mesmos comprei o alpino também dessa vez eu vi esse frappe lá, gente que é uma bebida gelada que eu nunca tomei então eu fiquei assim gente, vou escolher pra ver né? se é gostoso tá tão calor por aqui que às vezes você fica com vontade de tomar alguma coisa aí depois eu vou provar pra ver se é bom esse aqui veio também, ó esse chá aqui, ó de pêssego né? pra fazer chá gelado nossa, aí eu quis pedir uns que eu nunca provei pra ver se eu gosto e os tradicionais que eu gosto também outro que eu gosto é o latte macchiato só que não tinha então depois eu compro a caixinha dele mas aí foram esses né? basicamente eu acho que eu pedi ó e agora eu vou repor né? as cápsulas direitinho aqui, ó na minha gavetinha ó, gente tá zerada tem mais nada aqui aí eu vou colocar aqui direitinho que aí já fica tudo completinho, né? gonna stay in this moment gonna lay here on the grass pronto, gente bandeja abastecida olha só como fica bacana gente, essa bandeja essa bandeja vocês me perguntam muito sobre ela ela é linda ó, ela é toda espelhada tá vendo, ó eu recebi ela da Sandra da Pérolas e Laços Artesanato eu até falei com vocês acho que tem um tempo que vocês estavam me perguntando e eu não tava achando a Sandra no Instagram, né? aí ela falou que ela por problemas de saúde ela teve que se ausentar mas agora ela voltou gente e ela tá fazendo as bandejas, tá? se caso vocês tiverem interesse né? ela faz igualzinha a minha assim, ó eu acho que tem outras cores também e olha só que linda e é bom que fica camufladinho ali dentro na gavetinha, né? e ainda tem essa bandeja linda espelhada pra você colocar a sua cafeteira às vezes um uma boboniera algo assim fica bem bacana eu amo essa essa bandeja, ó olha que prática aí fica aqui, ó bonitinha, tá vendo? que bacana vou deixar o Instagram dela na descrição caso vocês queiram entrar em contato aí se vocês forem lá no Instagram dela vocês chamam lá fala que viu aqui no canal, né? e tal que ela vai ter o maior prazer de fazer pra vocês nossa, é lindo o trabalho dela, viu? eu gosto bastante da minha bandeja ah, gente o modelo da minha cafeteira que vocês sempre me perguntam também é a Nescafé Douty Gusto Minimi, tá? essa aqui eu ganhei do Cláudio que eu era doida com uma ele foi e comprou essa aqui pra mim na época já tem alguns anos já deve ter uns 3 anos que eu tenho ela e eu gosto bastante gente, dos cafés dela eu gosto mais dos com leite né, que tem muita opção de bebida com leite é muito boa eu gosto demais das bebidas dela e agora eu vou fazer uma geladinha aqui pra mim, gente porque o negócio aqui tá tenso, tá quente demais hoje e eu já vou testar a cápsula nova que chegou que eu tava doida pra testar que é esse frappe aqui, ó ele é duas cápsulas, né? que leva a de leite e a outra e aí eu vou fazer aqui pra mim tchau 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 Hum, muito bom. Muito gostoso, viu? Geladinho. Hum, eu acho que isso aqui quente também fica bom, viu? Porque o trem é gostoso. E vem, olha o tanto de bebida que vem. Muita coisa, isso aqui é muita coisa. Nossa, eu coloquei um gelinho. Hum, eu tive até que mudar de copo. Tinha colocado uma outra tacinha bonitinha ali, mas não ia caber, não ia transbordar tudo. Aí eu tinha que colocar num copo. Bom, gente, então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscrever aqui abaixo no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!